Música Nós vamos já aos pés de Nossa Senhora entregar as intenções do Brasil todo e as suas intenções Agora é um momento muito especial quando eu estou nesse programa chega esse momento, é a hora que a gente recebe aquele afago aquele carinho aquela intercessão de nossa mãe ai como é bom saber que Nossa Senhora está com a gente ela que é a rainha das vitórias ela que passa a frente vai sentindo agora a presença de Maria entrando na sua casa não sei onde você está você está padre, eu estou aqui no norte, no sul o Brasil inteiro está com a gente Nossa Senhora sempre presente Nossa Senhora agora entrando no seu lar sinta agora mesmo a mãezinha tomando nos braços tirando de seu coração essa tristeza essa angústia, essa dor vai trazendo alegria no coração dessas pessoas mãe, intercede para esse filho mãezinha, olha para essa minha irmã que está aí agora preocupada com o filho Nossa Senhora olha aqui para esse esposo que está preocupado com a sua vida financeira passa a frente mãezinha agora esse pai de família vai olhando o coração desse jovem que está sem perspectiva mãezinha olha agora esse momento para essa criança que acabou de nascer que está na UTI e a mãezinha está orando com a gente olha para essa idosa que está tão abandonada mãezinha cubra de carinho materno essa minha irmã que está vivendo a solidão você não está sozinha não Nossa Senhora está com você olha para a imagem Nossa Senhora e diga mãezinha estou com você e nós estamos com a nossa irmã na linha aí nós vamos atender a sua ligação e vamos essa interação bonita que tem no nosso programa de atender uma ligação e dizer olha o Brasil inteiro está com a gente a paz de Jesus bom dia Sandra bom dia padre que alegria estarmos juntos você está falando aí de Itacoaxetuba é isso? isso mesmo que alegria você pede oração qual é a sua intenção que você quer que eu apresente agora no colo da mãezinha nos braços de Nossa Senhora colocando nas mãos de Maria para que ela apresente a seu filho Jesus qual o seu pedido? em primeiro lugar meu problema de saúde que está na coluna 5 anos antes de dia que está dificultando para mim dar a paz questão de saúde todos os dias eu fico em cima da cana está difícil ter a coisa e peço também pela saúde de toda a minha família a saúde da tua família é isso? isso então nesse momento antes de fazer essa novena eu também quero impor as mãos sobre você e dizer assim que a Itacoaxetuba vai chegar a benção de vitória vai chegar a benção de cura mas que você possa também receber a sua benção e de uma maneira também dizer eu quero compartilhar essa benção ao padre Kleber eu quero também que todos aqueles que estão sofrendo qualquer enfermidade seja com a hernia de disco inflamada seja pessoas que estão com tratamento no câncer pessoas que estão com a depressão eu quero impor as mãos também nesse momento pedir a Nossa Senhora que interceda cura faz assim com as suas mãos e diz assim eu quero receber a benção diga eu quero receber a benção eu quero receber a benção eu quero ser curada eu quero ser curada eu tenho certeza eu tenho certeza que nesse momento neste momento com a oração do sacerdote com a oração do sacerdote com a imposição de tuas mãos ungidas a imposição da sua mão eu estou sendo curada eu estou sendo curada curai Redentor nosso pela graça o Espírito Santo da enfermidade dessa vossa filha sarai suas feridas expulsai para longe dela todo o sofrimento espiritual e corporal e emocional para que restabelecida pela vossa misericórdia possa continuar e voltar suas atividades normais vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos amém diga amém eu creio amém eu creio eu vou aqui aos pés de Nossa Senhora e eu vou pedir a Nossa Senhora que passe a frente em todas as suas necessidades vou pedir a Mãezinha nesse momento que eu quero colocar as mãos aqui em Nossa Senhora e gostaria que você estendesse também a sua mãozinha aqui diante da Mãezinha e vai Mãe eu quero rezar agora por todos aqueles pelo Brasil inteiro que clama a cura a libertação Maria passa a frente Maria passa a frente com o poder do teu filho Jesus com o poder do teu filho Jesus me ajude a resolver me ajude a resolver as coisas difíceis as coisas difíceis e olha olha o que você está dizendo para Nossa Senhora hein Maria passa a frente Maria passa a frente vai acalmando vai acalmando serenando serenando meu coração meu coração põe a mão agora no seu coração pede calma no seu coração serenidade paz e olha como você vai sentindo essa paz tão grande hein que bom que todo ódio se afaste pode dizer que todo ódio se afaste que todo ódio se afaste que toda mágoa seja perdoada que toda mágoa seja perdoada que as dificuldades que eu enfrento que as dificuldades que eu enfrento sejam superadas seja superada e toda tristeza e toda tristeza seja transformada em paz e alegria seja transformada em paz e alegria Maria passa a frente Maria passa a frente da minha vida da minha vida da minha saúde da minha saúde da minha casa da minha casa da minha família da minha família do meu trabalho do meu trabalho e da minha vida financeira e da minha vida financeira dos meus relacionamentos dos meus relacionamentos da minha fé da minha fé Dos meus impossíveis Dos meus impossíveis Porque para Deus Para Deus Nada é impossível Nada é impossível Diga de novo, para Deus Para Deus Nada é impossível Para Deus Para Deus Nada é impossível Obrigado, Deus te abençoe Que Nossa Senhora interceda por ti Interceda por toda a sua família E você vai ligar aqui para o Dalsides e vai dizer Dalsides, eu recebi a cura Eu tomei posse da minha libertação Amém? Amém Deus abençoe, um ótimo dia Fique na paz Amém, Pai André Um abraço Que alegria, gente Olha que emoção Saber que Deus está com a gente Saber que Pela intercessão de Nossa Senhora Os milagres estão chegando aí na sua casa As bênçãos estão chegando na sua família Quantos milagres Quantas bênçãos E quando a gente canta A gente reza duas vezes E as graças são maiores ainda E as bênçãos são maiores ainda Abre o seu coração para essa canção Que o milagre vai chegar na sua vida O milagre vai chegar na sua casa Vamos de música Vamos de louvor Vamos bem dizer o Senhor Pela Nossa Senhora Nossa Mãe Augusta Rainha do céu Soberana dos anjos Recebeste de Deus O poder e a missão De pisar a cabeça do mal E por isso rogamos a vós Que enviéis o exército Que enviéis o exército celeste Para nos ajudar Salve Maria Augusta Rainha do céu Ao teu comando Os anjos batalharão E vencerão Salve Maria Augusta Rainha do céu Ao teu comando Os anjos batalharão E vencerão É com muito prazer Que estou te falando Que sou benfeitora desse programa Esse programa é muito importante Para nós telespectadores Ele traz assim muita vida Muita vida Para muitas pessoas Eu estive com uma colega No hospital Ela de acompanhante E andei passando nos quartos E vi muita gente assistindo o programa Esse programa faz muito bem Para muitas pessoas Eu digo assim Que parece uma doação de sangue Porque dá vida às pessoas Como deu para mim Quando eu precisei muito Do programa do Dalsins Ouvir ele de madrugada Que é um momento de silêncio É um momento que a gente está sozinho E assistindo o programa A gente nunca está sozinho A gente está muito bem acompanhado Quero dizer que fiz a minha doação Esse mês O dobro daquilo que eu dou Porque precisamos muito desse canal Desse programa no ar Muito O Dalsins fala Ele pede Eu fico assim até admirada De ver a força de vontade Que você tem que esse programa Fique de pé Até Dalsins eu estou te enviando Umas fotos Que eu encontrei o seu livro O livro azul do Dalsins Lá no Santuário da Rede Vida Em São José do Rio Preto E no meio de tantas Sandras No livro número 5 Eu me encontrei lá E na hora que eu vi meu nome Fiquei muito feliz Quero dizer que Vale a pena colaborar Eu vi que realmente É de verdade Esse programa Que é muito sério E faz bem Para muita gente Dalsins Muito obrigada Por tudo Pelo esforço Pelo teu trabalho Pela tua doação Vamos colaborar Vamos ajudar Juntos Pela vida Porque esse programa Traz vida Para mim E para o Senhor Vamos colaborar Né gente Vamos colaborar Vale a pena Juntos pela vida Que alegria Que momento maravilhoso Olha esse testemunho Eu estava pensando Meu Deus Vale a pena sim Vale a vida De muita gente A salvação De tantas pessoas Será a companhia De tantas pessoas Gente Vale a pena acompanhar Vale a pena ajudar É então Testemunho da Sandra Tão bonito Meu nome estava lá O seu nomezinho Tenha certeza Que você que colabora O seu nome vai estar lá Vai estar com muita certeza E claro Mais do que está O seu nome lá Está na palma Na palma das mãos de Deus Em cada Eucaristia Em cada Santa Missa Você faz companhia Para tanta gente É claro Porque quem colabora Na evangelização Também tem o título De evangelizador Olha o boleto de janeiro De cara nova Como já trouxe Para nós a Vitória A Vitória vai falar Para a gente também Nesse momento tão especial Ter a certeza Que a missa É colocada na sua intenção Ter a certeza Que estamos com você Que tantas pessoas Necessitam desse momento Não pode E o esforço Que o Dalsins faz Para que esse programa Continue no ar O esforço enorme Claro que nós Contamos com você É claro que nós Estendemos as mãos Olha não tem jeito Eu preciso de você Estendo as mãos Eu quero contar com você Nessa noite Eu quero contar Você pode ligar Mandar o seu whatsapp Aparece aqui na sua tela O telefone Para você ligar agora O padre Cleber Estava falando Ele também não quer Claro Imagina que eu quero Que deixe de salvar vidas Deixe de salvar almas Deixe de converter pessoas Catequizar as pessoas Levar o evangelho A salvação O coração de muitas Ser a companhia Quantas pessoas Nessas madrugadas Têm recuperado A saúde emocional Espiritual Física Quantas pessoas Receberam libertações Quantas pessoas Foram restauradas Então temos Sim que continuar E nós contamos com você Venha com a gente Faça parte desse projeto Você recebeu o seu boleto Do dia 10 Então claro Temos aí Até sexta-feira Você Não eu vou fazer Vou contribuir Ela disse Eu fiz até uma contribuição a mais Porque eu sei que janeiro Fica difícil para alguns Eu quero dar o meu algo a mais Padre Eu quero dar um pouquinho mais Eu tenho certeza Deus me deu muito mais Que eu mereço Deus ama quem dá Com alegria E você tem que O Adolson não vem com tristeza não Vem com alegria Nós temos a vitória Vitória e a paz Esteja no teu coração Novamente estamos juntos Novamente Padre E agora Padre Eu vou mostrar aqui para você Porque você também Que está nos assistindo agora Telespectador Você pode ligar No nosso telefone Na nossa central de atendimento Enviar uma mensagem Também pelo WhatsApp Mas também Você pode acessar O nosso site E se tornar um novo Benfeitor É muito simples Aqui está o nosso site Você clica aqui Em doar agora E você já vai ser direcionado Para a nossa página De doação Aí você vai Descer um pouco a tela Deixa eu ver se eu consigo Descer aqui E você vai ter Todas essas formas Para realizar a sua doação Você pode nos ajudar Com o cartão de crédito Que é rápido Fácil E seguro Você pode realizar Um boleto online Que você vai receber O seu boleto por e-mail Todos os meses E continuar nos ajudando Ou até mesmo Todas essas outras Funcionalidades Você pode se tornar Um novo benfeitor E Padre Eu trouxe aqui agora Para Vou pedir na verdade Para o senhor abençoar Que são esses novos Benfeitores Que estão chegando Nessa madrugada Que é o Tales Ian Seja muito bem-vindo Isabel Aparecida Seja muito bem-vinda Deus abençoe A Filomena Rafael Maria Célia E Adriana E eu vou te pedir Padre Por gentileza Para o senhor Abençoar esses novos Benfeitores Que estão chegando Assim como a Sandra Contou no testemunho dela Esses nomes também Estarão no nosso livro No próximo livro Que nós vamos produzir Esses nomes estarão lá Porque todos os dias Nós rezamos por você Que alegria É claro que eu vou rezar É claro Gente Que maravilha Muito obrigado Que benção Estão chegando aqui Esses nomes Obrigado Vitória Que benção Vamos rezar juntos Pelo Tales Pelo Isabel Filomena Rafael Maria Célia Adriana Eu quero rezar agora Pelo seu nome Cadê o seu nome? Você não ligou ainda? Ah, não ligou Mas só eu quero mais nomes Ainda para rezar Eu quero que tenha mais pessoas Aqui fazendo parte Desse projeto 42008080 Ou pelo WhatsApp Esse telefone que aparece Na sua tela Mais nomes Dá tempo ainda de você ligar Quero receber o seu nomezinho Aqui para que eu coloque Na Santa Missa Para que eu possa rezar por você Então eu quero encher essa folha Vamos ter aí Umas 3, 4 folhas Já temos aí 349 pessoas que ligaram Mas nós queremos mais gente E eu quero aqui que você ligue Deixe o seu nomezinho Quero rezar por você Quero rezar pela sua família Ter a certeza Que você está salvando vidas Gente, não esqueça Lembre do seu boleto Lembre da sua fidelidade Lembre que você faz parte Dessa evangelização Venha com a gente Venha com alegria Venha ser parte Dessa família Saber que você está contribuindo Para ser a companhia Para que o Dolcides Possa continuar O Dolcides não vai parar Nem eu, Padre Clare Mas vamos continuar Ou você quer que a gente pare Quer não, né? Então vamos continuar juntos Necessitamos do seu apoio Que é com você Que nós vamos Tocar o coração De muita gente Levar a cura A libertação A salvação E a redenção A todo o nosso Brasil Obrigado Obrigado Sandra E obrigado a todos aqueles Que estão aqui com a gente Porque o seu nome Já estará na Santa Missa Deus abençoe Deus lhe pague Eu conto com você Meu meu primo coração E ao outro lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Mas vai querer pra te ver Outra vez E olha que interessante Hoje nós vamos falar também De mães Que com suas atitudes Na vida cotidiana Chegaram à santidade Pode padre Mãe ser santa E tem muitas mães santas Por aí, viu? A minha Está na graça da santidade No caminho, né? E são exemplos Para todas as mulheres Agora temos aí Muitas mães Podem olhar para O exemplo de Santa Diana Santa Diana Baretta Mola E de fato Ela é uma das Santas aí Que mais intercede Na causa da vida Ela descobriu um câncer Durante a gravidez E os médicos Sugeriram que ela Abortasse Olha que coisa Ela descobriu esse câncer E os médicos Tem que abortar Para salvar a própria vida O que fez a Diana? A Diana decidiu Não Vou manter a gravidez E acabou morrendo Uma semana depois do parto Olha aí Mas ela não Se desesperou Não Ela deixou Um exemplo De mãe E médica Dedicado Que fazia A vontade de Deus Ela fez A vontade de Deus E ela foi canonizada Em 2004 Pelo Papa São João Paulo II Que tornou Padroeira Da defesa Da vida Eu sei que muitas pessoas Estão nos acompanhando agora E talvez tenha se encontrado Nessa situação Outro exemplo Muito bonito Maravilhoso Foi deixado por Santa Mônica Essa talvez nós conhecemos mais Santa Mônica É a mãe de Santo Agostinho Ela sofreu com o marido Violento Olha aí Mesmo assim O marido era violento Mulherengo Jogador Desprezava a religião Mônica fez Muitas orações Em favor do seu marido E olha Foi atendida Oração Chega ao coração De Deus Ela ficou viúva Presta atenção Rezou E ofereceu O sacrifício Pela conversão Também do filho Esse vocês também conhecem Foi atendida Santo Agostinho Se converteu E olha Agostinho Levou anos Foi joelho no chão Lágrimas Santa Mônica Estava lá chorando Pedindo o que? A conversão do filho E o que aconteceu? Ela recebeu a graça É isso gente Oração Chega ao coração De Deus Outra mãe Muitas mães Esposa Tem intercedido Tem várias Mães que rezam Pelos seus filhos Pelo marido E recebe Santa Rita Tem aí Uma grande mulher Por último Quero falar também Para você De Santa Ana Que era muito humilhada Eita Padre Estou sofrendo humilhação Olha a humilhação De Santa Ana Também Porque não tinha filhos O marido Joaquim Pediram a Deus A graça Talvez você Hoje está voltado Para essa realidade De mães Que podem receber A graça da gestação Pediram a Deus A graça De ter um filho E foram atendidos Tiveram quem? Nada mais Nada menos Do que aquela Maria Que foi A mãe De nosso Senhor Jesus Cristo Como é bonito Ver essa realidade Aí O padre O senhor foi falando Dessas realidades De mães É bom demais Saber que A gente pode Alcançar de Deus Milagres Mães que oram Pelos filhos Você sabia Que tem um movimento De mães que olham Pelos filhos? É Tem muitas mães É Maria Emília Aquele abraço Priscila Nalva Dalva O pessoal tem rezado Bastante aí Pelos filhos O Brasil inteiro Tem intercedido Pelos filhos Clamando também A cura A libertação Eu queria que você Que está me acompanhando Agora Dizer Padre Você sabe o que o senhor Estava falando Eu tenho orado Já há 10 anos Há 15 anos Tem mães Que oram Pela libertação Dos filhos Nas drogas Tem mães Que está pedindo A libertação Dos filhos Que estão aí Encarcerados E eu estou rezando Com você Você não está sozinha Olha a graça Desse programa Olha a bênção Desse programa Mulheres Fazem a diferença No mundo E rezam Eu queria que você Também acompanhasse Esse CVT Olha Acompanhe esse momento Especial De ver Mães cristãs Que fazem O mundo Fazem a diferença No mundo Roda aí A irmã Charnas Bati Foi uma das freiras Que ajudou a tirar 14 crianças deficientes Do Afeganistão No último minuto Dias após a retomada Do poder Pelos talibãs A religiosa Que é natural Do Paquistão E pertence A congregação Das irmãs Da caridade De Santa Joana Antida Trabalhava no Afeganistão Desde 1999 Com a missão Pastoral De dar assistência espiritual E material aos pobres Em 2001 A congregação Da irmã Charnas Havia aderido Ao projeto Salvem as crianças De Cabu Inspirado em um apelo De São João Paulo II Nós abrimos Uma escola Para crianças Com deficiência mental E síndrome de Down De 6 a 10 anos Que preparávamos Para entrarem No sistema Escolar público Durante o clima de guerra Vivido no Afeganistão A irmã conseguiu Levar estas crianças Juntamente de seus familiares Para a Itália Com o apoio De autoridades italianas Lá Eles foram acolhidos Por entidades religiosas E se encontram a salvo Irmã Charnas É uma cristã Que muda o mundo Que legal ver Pessoas que Com suas atitudes Mudam o mundo Cada oração Cada força Assim nós temos Milhares De irmãs religiosas Aproveitando a oportunidade Quero mandar um abraço Também para tantas irmãs Que ao longo do meu ministério Eu conheci Religiosas Corajosas Tantas Em várias paróquias Comunidades Nosso imenso Brasil Elas estão lá Nesse recanto Às vezes nem tem sacerdote Eu quero dizer aqui Para você Tem lugar do nosso Brasil Que não chega padre Não tem padre Não tem bispo Vai estar lá As irmãs religiosas Salvando vidas Eu quero rezar Esse terço da vitória Nas batalhas Para vocês Quero rezar mesmo Vocês olha São irmãs Que lá Elas Acompanham Com a pregação Com o evangelho Com a assistência social Parabéns irmã Você está aí na luta Você não está sozinha não Nós estamos com você Viu Estou orando pela senhora As irmãs Têm feito um trabalho Excepcional É um trabalho Espetacular Parabéns Força Não desanima não Eu sei que dá vontade De desistir Ah padre Mas a gente está aqui Escassez financeira Dificuldade Essas irmãs estão lá Andando Com esse matão afora Desbravando Esse Brasilzão Parabéns irmã Coragem E tem muitas mães Que também estão aí Com a gente Dizendo Padre O senhor está com a gente Não deixa a gente Essa lágrima Que você está caindo agora Essa lágrima Que está derramando agora Não está sendo lágrimas Em vão não Nenhuma gota De sofrimento É desperdiçado Lembre sempre disso Nenhuma gota Do sofrimento seu Minha irmã Meu irmão Queridos filhos e filhas Você mamãe Sua lágrima Seus joelhos dobrados Não está sendo desperdiçado Não viu Todo sofrimento Ofertado aos pés Da cruz de Cristo Tem vitória Todo sofrimento Ofertado A cruz de Cristo Tem vitória Tá bom Vamos alcançar a vitória Vamos rezar a terceira dezena Por você Que eu quero rezar Essa terceira dezena Clamando a tua vitória Porque em Cristo Somos mais que vencedores E com Cristo Esta batalha Eu hei de vencer Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa A vitória das mamães Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa A vitória das esposas Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa A vitória das irmãs, das religiosas, das consagradas Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa A vitória de todas as mulheres Chega de violência das mulheres Benção na vida das mulheres Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Pela dignidade de todas as mulheres Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa A bênção para você mulher Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Que Nossa Senhora Rainha das Vitórias Dê a bênção para as mulheres Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Glória a vó Jesus Vitorioso Dentro os mortos Nossa Senhora Rainha das Vitórias Rogai Por nós Vinde Oh Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis Vinde Oh Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis Acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Acendei o vosso Espírito Acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Doce 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 Espírito Santo Doce Espírito Santo Exemplo Quero ser Da Mãe do meu Senhor Doce Doce Espírito Santo Fazei também de mim Morada do Senhor Como um sacrário vivo levando amor Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer Por nada eu trocarei Como um sacrário vivo levando Amor Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer Por nada eu trocarei Que alegria, que momento maravilhoso, que bênção Eita coisa boa, coisa boa Como diz o Dalcidio, eita coisa boa, maravilha né? Gente, olha Eu sei que vocês, eu falei do Dalcidio agora Cadê o Dalcidio, cadê o Dalcidio? Está chegando uma enxurrada de mensagem O pessoal ligando, perguntando do Dalcidio Calma gente, já já ele está de volta Terça-feira ele está de volta De semana eu estou com vocês aqui Trazendo alegria Claro, eu quero agradecer o carinho desse grande amigo e irmão Ele fala, meu bom padre Cleber Leandro Meu grande amigo Dalcidio Você sabe que você está no meu coração Estou rezando por você, pela sua família E claro, clamando a vitória na tua vida Obrigado pelo carinho Obrigado pela tua confiança De estar aqui também E a missão é desafiadora Porque o Dalcidio tem uma energia fantástica Pula, padre, pula igual o Dalcidio Vai, deixa que o Dalcidio vai pular Semana que vem ele vai dar uns pulos aqui Vou pedir para o Dalcidio ensinar Dar uns pulos dele Que ele tem aquela garra, né? Vai ter a certeza que ele está intercedendo por nós Aquele abraço, meu irmão Ele está aqui na intercessão com a gente Rezando para que você alcance também a sua vitória Irmão, beijão no teu coração, viu? O Pato te ama E obrigado por estar aqui nesses dias E volta logo, né? Estou com saudade do Cidio já, viu? Que alegria Vitória, estou com saudade do Dalcidio, né? É, nossa, faz falta, né? É, mas agora ele está descansando Está de férias ainda Logo, logo ele vem com toda a força Toda a garra Semana que vem o Dalcidio já está aí com a gente Graças a Deus E ele pediu para lembrar a todos os benfeitores Para você continuar mandando a sua mensagem O padre vai interceder por você Pela sua família Você pode mandar a sua mensagem O seu pedido de oração Tudo aquilo que o seu coração deseja enviar aqui para o padre Você pode enviar também Você pode utilizar esse WhatsApp Que está aparecendo ali na sua tela É o 970-610-457 Ou também, padre Você pode, as pessoas, né? Podem enviar um pedido de oração pelo boleto Quando você recebe o boleto de janeiro Que é esse novo boleto É o nosso novo boleto bem bonito Que é a Sagrada Família Que o Papa até mesmo, né? Dedicou o ano de 2022 à Sagrada Família Então nós criamos esse lindo boleto Quando você abre aqui, ó Você pode colocar o seu nome E a sua intenção E enviar aqui para a gente Que nós vamos pedir para o padre abençoar Inclusive, nós temos outros boletos anteriores Que outros benfeitores, padre Enviaram para a gente Então aqui, ó Por exemplo Essa daqui é a Isabel Ferraz Ela também está pedindo oração Vamos pegar só alguns Porque tem muitos, né? A Deus Tem a Lindy Nalva também Ferreira pedindo pela saúde dela Alzira Alves também pedindo pela família Entre outros pedidos Que vocês enviam para a gente Através do boleto E eu vou pedir para o padre Abençoar cada um desses E colocar ali na nossa caixinha de oração Para que todos os dias A gente possa rezar por eles Que beleza Então esses aqui eu já vou rezar Nessas intenções que já chegaram Agora eu queria saber Vamos supor A pessoa está lá Eu não sei Vou explicar que eu não sei Vamos supor alguém que chegou agora Ligou a sua televisão Estão falando de boleto Mas tem a oração bonita aqui Da Sagada Família Eu queria colocar também a minha família Mas eu não sei como fazer para chegar Esse boleto não chegou ainda na minha casa Tem quem já chegou Vai enviar para nós Tudo certinho Mas quem não tem aí do boleto Como que vai fazer? Quem ainda não recebeu o boleto Basta ligar agora na nossa central de atendimento 0 operadora 11 42 00 80 80 E solicitar a segunda via do boleto Padre Que aí as meninas vão atender E se for a primeira vez Eu quero ser o benfeitor A partir de agora Padre Kleber está falando tanto de benfeitor Padre Kleber começou a falar que Esse projeto salva a vida Esse projeto evangeliza Esse projeto é a companhia de tanta gente Esse programa vive Gente, esse programa não tem outro jeito Dalsis tem falado sempre O programa vive da sua doação Você está vendo aqui O programa Nós estamos aqui orando na sua intenção Então, aí eu queria colocar Eu quero receber o nome da família Aí ele quer colocar o nome da família dele Aí no caso vai ligar Vai chegar na casa dele esse boleto Vai chegar na casa dele o boleto Ou se não, padre Tem pessoas que falam Ah, aqui na minha casa é difícil o correio passar Tem problema com o correio O que a pessoa pode fazer também? Ela pode se tornar um benfeitor Ajudando através do cartão de crédito Ai que ótimo Ou até mesmo realizando um Pix, padre Que agora também tem essa facilidade Que você pode realizar um Pix Realizando a sua doação aqui pra gente Que o Pix, a chave Pix É o nosso WhatsApp Então esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela É o nosso Pix Quando você entrar no aplicativo do seu banco favorito Você pode colocar lá Transferir através do Pix E você pode fazer a sua doação Através desse número É o 11970610457 Realizando o seu Pix Realizando a sua doação Você já vai ser um novo benfeitor do Projeto Juntos pela Vida E você vai estar salvando vidas Gente, o mais importante de tudo isso Não, padre, financeiramente Olha, um pouquinho de cada um tem feito a obra da evangelização Eu fiz um pouquinho a mais Pode fazer Mas eu tenho a certeza Venha com a gente agora Faça parte dessa família Faça parte desse projeto É um projeto maravilhoso Como eu disse, é idôneo Eu já estive lá aos pés de Nossa Senhora Levando as suas intenções Nós estamos rezando por você Eu falava com a irmã Irmã, falou Padre, o nome vai mesmo para as missas Colocamos os livros Agora eu quero receber Eu quero aqui da próxima vez Já como essas intenções chegaram Quero que o seu nome esteja aqui O nome da sua família Ou você pode mandar pelo WhatsApp Ah, não tem o boleto Quero mandar pelo WhatsApp Agora o WhatsApp está aí na sua telinha É fácil Hoje em dia você sabe Mexer com o WhatsApp Até a gente pega lá Coloca Quero colocar o nome da minha família Família Al Família Pereira Família Oliveira Família Pi Não, coloca aqui o nome da sua família O nome dos seus Gente, quando a gente escreve o nome da família É o nome que Deus dá a bênção para você É o nome que você vai receber essa bênção agora E eu já recebi aqui Não só os nomes Mas entregaram aqui para nós Inúmeros pedidos de oração Gente, não é brincadeira Aqui chega mesmo pedindo a mão do padre Será que esse pedido vai chegar na mão do padre? Chegou Está aqui, gente Não tem como errar Então você vai chegar com o nome, o pedido E mais ainda Ainda hoje Quinta-feira A missa especial na intenção dos benfeitores Lá na paróquia Assunção de Nossa Senhora A missa ao vivo às 9 horas Para a Rede Vida E mais ainda, gente Olha que beleza Ela não está rezando Você vai poder participar Eu, padre Kleber Nas Santas Misses Toda a paróquia na Senhora de Fátima Eu estarei rezando por você Ah, que coisa maravilhosa, né, Vitorinha? É verdade, padre Então por isso que nós te convidamos Seja um benfeitor do Projeto Juntos Pela Vida Nos ajude a manter toda a programação da Rede Vida no ar Porque é você que faz a diferença E nós contamos com a sua mão estendida Nesse novo ano de 2022 Eu sempre sigo Já não há, mas talvez Mas vai querer pra te ver outra vez É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Eu amei o coração E ao teu lado Eu sempre sigo E estou até agora Sem entender como Deus pôde permitir Que isso aconteça Preciso de uma palavra Michel Michel Que momento, talvez, certamente difícil aí Nesta Páscoa Eu costumo falar que nós não perdemos A vida não é tirada Mas sim transformada Quando a gente diz Por que Deus permite isso? Não é questão Permissão de Deus Claro, claro Claro, também Na minha história de vida Partilhando um pouquinho com vocês Minha irmã jovem Ainda há 30 anos Com câncer Deus a levou Meu sobrinho Apenas Primeiro meu sobrinho Depois a minha irmã Também Dois anos Dois anos e meio Também Eu estava ainda no seminário Na formação Deus levou Depois de 2005 Também A gente perguntou Por que Deus permite a Páscoa definitiva Dos entes queridos? Porque claro Nós sabemos Que a vida não é tirada Mas transformada A dor Da separação física E momentânea Nós sentimos É claro que eu sinto É claro que também você sente Mas Eu quero dizer a você Que O que a certeza Da morte Entristece A esperança Da imortalidade Nos consola E nós estamos vivendo Um momento De separação física De muita gente Muitas pessoas Fizeram a sua Páscoa definitiva Eu quero confortar você Com essa esperança Da ressurreição Quero dizer a você Aqui eu volto a dizer A importância desse programa As pessoas que na madrugada Vai sentindo Eu encontrei com uma senhora Ela disse Padre Eu estou tão sozinho Porque perdi a minha mãe Estou tão sozinho Perdi meu filho Perdi meu marido Minha esposa Você não está sozinha não Nós estamos juntos com você Queria que nesse momento Você que está em casa Pudesse sentir mesmo Esse abraço Quando o D'Aucíde fala Estou abraçando você Que o abraço da misericórdia De Deus Chega ao seu coração Então eu quero Nesse momento de aconselhamento Mais o que dizer Para que Por que Tem coisa que nós Não encontramos resposta Por que meu sobrinho De dois anos Deus levou Por que minha irmã Nem completado Trinta anos Uma vida Deixou um outro Filho O Nicolas Que mandou um abraço Lá da cidade de Lorena Deixou o meu cunhado O Guto Não sabemos São coisas que a vida A gente vai Olhando para isso E vai Superando Não preso Nas dificuldades Mas sabendo Que a vida Da gente Está nas mãos De Deus Aos olhos Dos insensatos Parece ter morrido Mas sua esperança Cheia de imortalidade Conforte o seu coração Acalme o seu coração Eu quero dizer Paz no seu coração Que essa esperança Da ressurreição E da vida nova Tranquilize o seu coração E dê a paz Que você possa sentir mesmo A oração do sacerdote Dizendo a você Calma Coragem Força O Senhor está contigo É É isso aí Que o nosso programa Tem sido para muita gente Eu quero Orar por você Quero orar pela sua família Eu quero Ter a certeza De que a oração A força da oração Ela conforta E mais uma vez Eu quero Rezar Rezar pedindo a Deus Que dê a vitória Para você Que dê a vitória Também Para a sua família A oração Ajuda Cada um de nós A passar por esses momentos De dificuldades Vamos ver O poder E a força Da oração Peçam E vocês receberão Procurem E vocês acharão Batam E a porta Será aberta Para vocês Porque todos Aqueles que pedem Recebem E a porta Será aberta Para quem bate Por acaso Algum de vocês Que é pai Será capaz De dar uma pedra Ao seu filho Quando ele pede um pão Ou lhe dará uma cobra Quando ele pede um peixe Vocês Mesmo sendo maus Sabem dar coisas boas Aos seus filhos Quanto mais O pai de vocês Que está no céu Dará coisas boas Aos que lhe pedirem Façam aos outros O que querem Que eles façam A vocês Pois isso É o que querem dizer A lei de Moisés E os ensinamentos Dos profetas Esta força Esta força Esta graça Que nós cremos Na vitória Na bênção Pedi e recebereis Batei E vos será aberto Eu quero que nossos Irmãos aí Do CLV Ministério Que veio tão bom Vieram tão bem Para nos ajudar aqui Antes ainda de rezar Esta última Esta quarta dezena Que eles pudessem Cantar um refrãozinho Para que a gente pudesse Então assim Crer na vitória Crer na bênção Dizer Eu tenho certeza Que agora Está sendo derramada As bênçãos de vitória Sobre a minha família No refrãozinho Vamos pedir para o pessoal Preparar o coração Para as graças Que Deus está derramando Aí na sua vida Nesse novo dia De bênçãos De vitória De graça Na sua vida Cante para nós E chame toda a comunidade Chame todo o Brasil Para experimentar A tua vitória Vamos juntos Eu tomo posse Da graça De Deus Tomo posse Da cura Senhor Tomo posse Da bênção De hoje Que maravilha Poder tomar posse Da graça É isso que você vai dizer agora Eu tomo posse Da legalidade A sua oração Nós não estamos aqui A toa não Nós estamos dizendo Que eu tomo posse Você não verbalizou Isso ainda? Ainda não verbalizou Está só no pensamento Dizendo Eu tomo posse Da graça De Deus E vai verbalizar Também agora Esse texto Vai dizendo Em Cristo Somos mais que vencedores E com Cristo Esta batalha Eu hei de vencer Agora nas contas pequenas Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa A vitória das suas famílias Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Glória a vó Jesus Glória a vó Jesus Vitorioso Dentre os mortos Nossa Senhora Rainha das vitórias Rogai por nós Tome posse Da graça de Deus Tome posse Da tua bênção Que já está chegando Aí no seu lar São derramadas A cada instante Há sempre um novo milagre Para acontecer Deus Deus quer quebrar as cadeias Romper as correntes Quer libertar e curar Todo aquele que crê Benção Benção São derramadas A cada instante Há sempre um novo milagre Para acontecer Deus quer quebrar as cadeias Romper as correntes Quer libertar e curar Todo aquele que crê Eu tomo posse Da graça de Deus Tomo posse Da cura Senhor Tomo posse Da bênção De hoje Eu tomo posse Da graça De Deus Tomo posse Da cura Senhor Tomo posse Da bênção De hoje Eu espero Eu espero Em tua Eu confio Em tua Graça de Deus Tomo posse Da cura Senhor Tomo posse Da bênção De hoje Eu tomo posse Da graça De Deus Tomo posse Da cura Senhor Tomo posse Da bênção Da bênção De hoje De hoje De hoje Nós vamos Nós vamos fazer Após a dezena Nesta oração Nesta oração Nesta oração da noite Rezar Essa prece Na aflição Para aquelas Pessoas que ainda Se encontram Aflitas Angustiadas Para receber Também A sua A sua Benção A sua Graça Neste momento Quero pedir Ao Senhor Jesus Deixai agora Vosso servo Virem em paz Conforme Prometesses Ó Senhor Pois meus olhos Viram Vossa salvação Que preparastes Ante a face Das nações Uma luz Que brilhar Para os gentios E para a glória De Israel Vosso povo Glória Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Oremos Senhor Após as fadigas De hoje Restaurai as energias Por um sono Tranquilo Afim de que Por vós Renovados Nos dediquemos De corpo e alma Ao vosso serviço Por Cristo Senhor Nosso Amém Agora nesse momento Nesta última Dezena Desse texto Poderoso Da vitória Nas batalhas Antes ainda De abençoarmos A água Abençoarmos Também A sua família Você vai Apresentar As suas últimas Intenções Teus telefones WhatsApp Onde você Apresenta Também As suas intenções Não esqueça De enviar Para nós Todos os seus pedidos Quebrando todas As pragas Maldições Contaminações Rezemos agora Esta última Dezena Do nosso Terço poderoso Da vitória Nas batalhas Onde você Também pode Adquirir Através Arroba Padre Cleber Leandro Ponto com Você leva Também para Sua casa Entregamos Aí na sua Casa Esse texto Poderoso Da vitória Nas batalhas Porque em Cristo Somos mais que vencedores E com Cristo Esta batalha Eu hei de vencer Quebra de todas As maldições Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa A vitória da sua família, com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa Glória a vós, Jesus, vitorioso dentre os mortos Nossa Senhora, Rainha das Vitórias, rogai por nós Vamos assim, agradecer esse momento da graça O Padre vai dar a bênção à água, vai abençoar também a sua família Abençoar os objetos de devoção Lembrando que nós estaremos novamente unidos, clamando a cura, a libertação E uma oração poderosa contra os inimigos, contra a inveja Eu vou estar com vocês também amanhã Quero agradecer os nossos irmãos, CLV, obrigado por estar com a gente Tem aí as redes sociais onde a gente pode acompanhar vocês também, né? Sim, estamos no Instagram, arroba ministério.clv Fale com a gente, mande sua mensagem Isso mesmo Estamos também no Facebook Facebook, Instagram, então siga lá, compartilhe, evangelize Obrigado pelo dom da vida de vocês E vamos continuar celebrando a sua vitória Deus lhe pague por trazer o Espírito Santo A unção viva de Deus aqui nesse programa especial Amém E assim nós vamos receber a bênção final Agradecendo ao nosso bom Deus por tudo aquilo que Ele concede Pela sua generosidade, pelo seu amor, pelo seu carinho E de modo especial você, benfeitor Nosso Deus lhe pague, Deus abençoe Juntos evangelizamos mais, juntos pela vida A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Ouvi o Senhor a minha oração Chega até vós o meu clamor Deus cuja palavra santifica todas as coisas Pelo vosso santíssimo nome Pela poderosa intercessão da Virgem Maria Lançai a vossa bênção sobre esta água Todos que desta água tomarem com fé e devoção Receba a saúde e a proteção A cura e a libertação do Deus que é todo poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Amém A batalha é grande Mas a vitória é certa Novo, tudo novo, renovado O Espírito de Deus me renovou Tudo novo, renovado Novo, tudo novo, renovado Segurança eu encontrei no meu Senhor Tudo novo, renovado Quero viver com as aves do céu O Espírito de Deus habita em mim Não temerei Se então vacilar O sustento das minhas asas Deus trará Quero viver com as aves do céu O Espírito de Deus habita em mim Não temerei Sem então vacilar O sustento das minhas asas Deus trará Novo, tudo novo, renovado O Espírito de Deus me renovou Tudo novo, renovado Tudo novo, renovado O Espírito de Deus me renovou